Acabamos de chegar na entrada da cidade, infelizmente hoje não deu pra ver o sol nascer né, porque parece que o tempo tá meio nublado O tempo aqui ainda tá fazendo um pouco de frio ainda, entrando na cidade agora, já vou finalizar o vídeo, já tamo chegando já no final Chegando ali começa um pouco de trânsito, já vou parar de gravar, mas é isso aí, já amanheceu o dia, já amanheceu o dia, filmamos aí a madrugada, o amanhecer do dia Tamo entrando na cidade agora, tamo chegando ali no viaduto, viaduto novo ali de Uberlândia aqui, que fizeram na entrada da cidade Vou filmar mais um pouco agora pra mostrar o viaduto Olha o meu olho estragado E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.